O Instituto Evandro Chagas já analisou 32 casos suspeitos da gripe A de nove estados do Brasil. No momento estão sendo aguardados os resultados de quatro exames, sendo dois do Pará. Até agora, o Instituto ainda não diagnosticou o caso da doença. Dois ainda permanecem sendo investigados. E nós esperamos, possivelmente amanhã, termos uma conclusão desse diagnóstico. Para conseguir diagnosticar a gripe A, é preciso ter um kit de reagentes. Este material é fabricado nos Estados Unidos e distribuído para os laboratórios credenciados pela Organização Mundial da Saúde. Segundo o pesquisador do Instituto Evandro Chagas, o Willer Melo, as pessoas que já tiveram a gripe A não ficam imunes a ela. Diferente de outros vírus, como por exemplo rubéola e sarampo, em que você adquire a infecção, você se torna imune a uma segunda infecção, na segunda exposição a esse vírus. O vírus da gripe tem uma particularidade, ele está constantemente suscetível a se modificar. Então ele modifica sempre a sua estrutura e com isso ele pode infectar mais de uma vez uma pessoa. Isso pode dizer que vinha mais grave a doença ou de forma mais branda? Depende também do estado imunológico do paciente que foi infectado com isso. Então são vários fatores que podem contribuir. De uma maneira geral, a gripe suína tem tido casos em que ocorre o restabelecimento completo das pessoas infectadas. Algumas delas evoluíram para óbito.